A noite de domingo da festa das latas abriu com o DJ Nelson Cunha da Mega FM. O público compôs-se e adoriu ao estilo comercial. Tirando proveito o lema Entramos para Matar, Macongo levou o público ao rubro. Encheu o recinto com o seu cu duro adaptado e improvisado. Pessoal, você sabe como é que é? Somos os Macongo. Estamos na festa das latas. Em Coimbra, aqui com a TV AC. Diego Miranda era aguardado pelo público e brindou com os seus êxitos. O IT Ibiza for Dreams ecoou no recinto. As tunas Fortuna e Imperial Tafuk encerraram o palco principal. A meia desta latada, uma noite só com DJs marcou a diferença. Uma noite com DJs é altamente. Quando é uma noite com atores conhecidos, personagens conhecidas, a pessoa não vê. Quando é DJ está sempre a curtir. O núcleo de estudantes da Engenharia Mecânica sobressai pelo nome da sua barraca. Vermutizão surgiu da ideia do vermuto. Foi a vida que nos calhou no sorteio. E vermutizão, que é vermuto com limão. Depois, o resto da ideia, maiúsculas, minúsculas, como podem ver ali, surgiu. Por exemplo, como é um curso mais com rapazes, pronto, pode solicitar mais raparigas e pronto. A vida tem sido muito solicitada? A vida não é enjoativa, bebe-se muito bem, tem a sua apresentada de álcool. E acho que tem vendido muito bem, mas a gente tem gostado. Neste final de fim de semana, a aderência foi menor que nos dias anteriores. Mesmo assim, correspondeu às expectativas.